Hoje eu quero falar sobre um assunto que é o tédio do trabalho. Tédio do trabalho. Eu estava estudando esse assunto e descobri que 65% das pessoas, se pudessem hoje, mudaria de ramo. Faria outra coisa. Pouca gente trabalha naquilo que gosta. Pouca gente trabalha o quê? Satisfeito. Quer saber disso? Vai numa repartição pública. O cara não entendeu que ele é funcionário público para atender o público bem. Aí você pergunta, raras as exceções, você pergunta o cara, por que você está fazendo um concurso público? Eu digo, não, porque eu tenho garantia de emprego, estabilidade de emprego. Mas ele está nem aí para o público. Trabalho infeliz. Você já foi no hospital público e pegou uma enfermeira enfesada? Trata mal você? Vai dar injeção na perna direita, dá na esquerda, erra? Trabalho infeliz. O que tem de gente insatisfeita, infeliz no trabalho, é uma coisa impressionante. E eu quero tratar desse assunto, é a luz da palavra de Deus, porque nós precisamos buscar um significado para o nosso trabalho. Por quê? Se você pensar bem, mais de um terço da sua vida nesse mundo, 70, 80, 100 anos que você vive aqui, mais de um terço você vai passar o quê? Trabalhando. Se você pega o dia de 24 horas, dia de 24 horas, você põe lá 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e 8 horas para fazer as outras coisas. Comer, ir para a academia, não sei o quê. Só que aqui em São Paulo, a gente não trabalha só 8 horas. Eu, às vezes, trabalho 16. Porque a gente leva trabalho para casa. A gente gasta um tempo tremendo para chegar no trabalho. Uma hora para ir, duas horas para voltar, depende do horário. E como é que a gente olha para a palavra de Deus? Eu queria estabelecer aqui três princípios bíblicos para trazer significado para o nosso trabalho. Você trabalhar satisfeito. Então, amanhã você vai acordar cedo, diz, ontem o pastor, me editou na Bíblia comigo sobre o negócio, e essa semana o bicho vai pegar. Está certo? Trabalhar satisfeito. Primeiro princípio, eu quero que você vá lá para Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E aí, a palavra de Deus diz assim, Capítulo 2, versículo 15, lê comigo aí, por favor. Gênesis 2, versículo 15. O que é que diz aí? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O primeiro princípio que a gente tira aqui sobre o trabalho, é o princípio da vocação. ou seja, você e eu, nós precisamos ver o trabalho, o nosso trabalho, como um chamado de Deus, como um chamado de Deus. Se você observar bem aqui, nós aprendemos aqui, nesses dois textos, que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E Deus nos criou para trabalhar. Deus não nos criou para divertimento, para vagabundagem. Deus nos criou para trabalhar. E Jesus diz, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, preste atenção. Se você observar nesse texto, Deus criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança, o abençoou e lhe deu um mandato. Um mandato de dominar. E ninguém domina, e ninguém sujeita. Sem esforço, sem trabalho. Se você observar aqui, nesse texto de Gênesis 2,15, você vai descobrir que Deus plantou um jardim e botou o homem para quê? Para trabalhar. Para trabalhar. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre esse assunto na Bíblia, é que Deus nos criou para trabalhar. O trabalho é uma benção. Você precisa de três coisas para ser feliz na vida. Você precisa de Deus, você precisa trabalhar, e você precisa de família. Você precisa casar. Casar. O seu projeto de vida nessa terra tem que ter esses três pilares. Três pilares. Deus, trabalho e casamento, filho. Agora, esse princípio está lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos, o quê? Comerás. Feliz serás e tudo, o quê? Tirar bem. Ele será uma videira, sua esposa com uma videira. A roda da sua mesa. Você descobre ali que a felicidade tem esses três pilares. E se você observar aqui em Gênesis, o trabalho foi criado antes da queda, como a família também foi criada antes da queda, para a gente entender que trabalho é benção. Trabalho é benção. Os pais aqui de adolescente têm que desmamar os caras tudo cedo. Tem um monte de filho vagabundo, fica em casa, assistindo televisão, depois vai fumar maconha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Põe o cara para trabalhar. Rasga esse negócio aí de estatuto de adolescente, não sei o quê. Um monte de gente, marmanjão. tem que desmamar. Tem que desmamar. O nosso problema no Brasil hoje, com o adolescente, a juventude, é falta de serviço. Falta de serviço, falta de trabalho. E trabalho tem que ser visto, à luz da palavra de Deus, como benção. Você foi feito por Deus para trabalhar. Nós fomos vocacionados por Deus para trabalhar. um princípio vocacional que a gente encontra também. Abra a sua Bíblia lá. Por favor. Em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses, 23 e 24. Tem um princípio aqui fundamental. Se Deus nos fez, ou nos criou para trabalhar, e nos deu um mandato para a gente trabalhar, cultivar, produzir, dominar. Certo? E você se lembra que Jesus, na parábola dos talentos, ele diz que o servo fiel e bom é aquele que multiplicou aquilo que ele, o quê? Recebeu. Servo bom e fiel. É aquele que trabalha, que multiplica, que reproduz, aquilo que Deus deu para ele. Segundo a ideia que Colossenses vai colocar aqui, diz tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Preste atenção que aqui você tem que descobrir, e a palavra vai nos ensinar, que todo trabalho é ministério. Trabalhar para Jesus não é trabalhar só na igreja. Não é o trabalho do pastor. O seu trabalho lá como faxineiro do prédio, o seu trabalho como médico cirurgião, o seu trabalho como advogado, o seu trabalho, qualquer seja a sua área de serviço, ali é o seu ministério. Você está servindo a quem ali? Ao Senhor. Ao Senhor. Tudo quanto o quê? Fizer. O que é tudo quanto? É tudo quanto. Precisa botar legenda para você entender isso? Então tem gente, eu me lembro, eu trabalhava num colégio, tinha uma irmã lá muito consagrada, e ela trabalhava justamente no setor de telefonia. Telefonia. Antigamente tinha aqueles negócios grandes assim, tinha os ramais ligados, as luzinhas vermelhas. E ela chegava lá, um dia eu estava lá trabalhando, ela estava lendo a Bíblia, na hora do trabalho. Coisa santa. Só que as luzes estavam tudo pipocando de acender. E aí eu fui falar com ela, minha filha, olha, não, mas eu estou lendo a Bíblia. Falei, não, fecha a Bíblia e lê o negócio aí. Esse é o seu serviço, você está servindo ao Senhor, trabalhando aqui. Porque nós começamos a entender que só é santo, só é sacro-santo, aquilo que nós fazemos dentro da igreja. Quando eu vou no avanço missionário, quando é evangelho, não, meu irmão. Quando você levantar a sede amanhã para ir para o seu trabalho, você está indo para servir ao Senhor. Você trabalha para Deus. E esse trabalho na fábrica, esse trabalho no colégio, esse trabalho em qualquer área da sua vida, ele deve ser feito para Deus. Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o quê? Coração. Fazer de coração. Não diz fazeio com inteligência, não diz fazeio com rapidez, porque quando a gente faz com coração, Jesus diz assim, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. O vosso coração. Então, preste atenção. Primeiro princípio bíblico para trazer significado para o seu trabalho é que Deus criou você para trabalhar. O pior pecado que é condenado em provérbios na Bíblia é o preguiçoso. Preguiçoso. Está certo? Deus criou você para trabalhar. Mandato da criação. Deus criou o trabalho antes da queda. Todo o trabalho fora da igreja, o seu trabalho, a sua profissão, os seus empreendimentos pessoais, isso deve ser feito para o Senhor. Deve ser feito na consciência de que você está trabalhando numa coisa sagrada para Deus. Ok? Segundo princípio. Posso continuar ou está muito chato? A cara de você não está me animando não. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós temos máquina de cafezinho aí embaixo, máquina de pipoca, máquina de sanduíche. Você não pode reclamar que vem assistir culto com fome. Está certo? Foi inaugurado. É um monte de máquina. Segundo princípio. Vocação é o primeiro. Veja o seu trabalho como chamar de Deus. Segundo. Serviço. Saiba quem é o seu patrão. Saiba quem é o seu patrão. Quem é o seu patrão? Hein? Deus. A quem é que você vai prestar contas? Para quem? Para Deus. Muitas vezes eu saí de reunião de conselho chateado dizendo vou largar esse ministério vou mandar uma carta esse pessoal não me entende não quer nada. Aí eu chego em casa vou dormir acordo no outro dia e disse não não é isso não. O conselho os prebidos não são meu patrão. Meu patrão é? É Deus. É Deus. Eu li um livro como trabalhar com um chefe idiota. Esse livro você pode comprar para ler. Porque na vida a gente não escolhe patrão. Às vezes você é mais inteligente sabe mais quem é seu patrão mas naquele cara não é seu patrão aquele Deus colocou lixa grossa para você. É para trabalhar na sua vida. vamos entender isso à luz da palavra de Deus? Vamos abrir por favor lá em Efésios Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 a partir do versículo 5 Efésios capítulo 6 versículo 5 diz assim quanto a vós outros servos aqui empregados obedecei a vosso senhor segundo a carne com temor e e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo a Cristo tem que tratar com sinceridade como a Cristo continua o texto não servindo o que? a vista como para o que? agradar a homens mas como servos de Cristo fazendo de coração o que? a vontade de Deus presta atenção eu não sei quem assinou sua carteira mas quem é seu patrão quem é? é Jesus Cristo você vai acordar amanhã e dizer assim eu vou trabalhar hoje aí você você tem um chefe idiota tudo bem você encorre mas você olha para ele e diz eu vou servir a Cristo para você vai dar uma melhorada ou não vai? nós vamos servir a Cristo servir a Cristo e é disso que ele coloca no versículo 7 servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens certos de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor quer seja servo quer seja livre presta atenção quando você faz para Cristo quando você trabalha para Cristo quando você faz com sinceridade quando você trabalha com dedicação quem promove você é Deus 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 tira você do emprego põe no outro melhor Deus abre uma porta para você Deus vai honrar você porque você está honrando Deus na área do trabalho deu para entender temos que trabalhar para Jesus eu sei que isso é difícil é difícil e é muito difícil você acordar na segunda-feira amanhã indo para um trabalho onde você tem um ambiente difícil para trabalhar às vezes começa com o patrão quando não é o patrão é o puxa-saque do patrão o supervisor o gerente o chefe de departamento às vezes não é nem o patrão lá o diretor e você sabe que tem gente na vida que pensa que é o que não é sabia disso né a bala que matou John Kennedy ele se acha ele se acha então se você colocar na sua cabeça de que você tem que servir Deus criou você para o trabalho o seu trabalho é uma vocação de Deus para você se realizar não somente dentro da igreja mas fora da igreja se você vai servir você vai trabalhar sabendo quem é o seu patrão trabalhando para o Senhor Jesus com o propósito de agradá-lo de fazer aquilo que é melhor é melhor você pode ter problemas éticos no trabalho conflitos está certo o seu patrão pode patrão humano pode mandar fazer você fazer alguma coisa que muitas vezes está contrário aquilo que o seu patrão lá do céu o que? mandou mandou e aí você tem uma questão ética para resolver isso aí nós vamos fazer um estudo só sobre isso sobre ética cristã está certo? mas você tem que entender que o seu serviço que o seu trabalho é para Deus segunda coisa importante veja lá Efésios 4 Efésios 4 quando você for servir trabalhar você entende que você está servindo a Deus mas lá no capítulo 4 de Efésios versículo 28 vamos ler juntos Efésios 4 28 o que é que diz lá aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitar outro princípio fundamental do trabalho seu patrão é Deus você vai prestar conta para ele sirvam de todo o coração mas você tem uma dimensão social do trabalho trabalho para servir a quem? aos outros aos outros o Tim Kelly contou uma história que eu achei fascinante que aconteceu lá nos Estados Unidos um uma multinacional um supervisor passou a tarefa para uma subordinada a subordinada não fez aquilo que deveria ter sido feito e o dono chamou o supervisor e o supervisor poderia perder o seu emprego cortar sua cabeça ele podia simplesmente entregar a menina e dizer olha foi ela que não fez aquilo que eu mandei e ela podia ser demitida imediatamente mas ele disse para o patrão disse olha a culpa é minha a culpa é minha eu não ensinei instruir para ela como ela deveria ter feito e ela não fez direito mas a culpa é minha mas o patrão diz mas por que você está fazendo isso por que você não demite ela ele diz não porque o meu senhor o meu salvador ele assumiu minha culpa em muitas coisas para que eu pudesse ter uma segunda chance uma segunda oportunidade as vezes irmãos a gente desconta no outro principalmente no ambiente de trabalho todas as nossas frustrações nossas raivas a gente trata o mal os outros a gente mal trata os outros Paulo está dizendo aqui que você tem que trabalhar para ter para si mesmo para satisfazer as suas necessidades mas para ajudar aqueles que também o que? precisam precisam as mulheres são muito impacientes com as empregadas domésticas sabia disso? as mulheres são impacientes com as empregadas domésticas às vezes mulher limitada não estudou mas a mulher dona de casa quer que ela tenha a mesma visão que ela tem como dona da casa é difícil às vezes eu tenho que segurar a minha mulher por quê? queimou a blusa dela a mulher passou ferro quente na blusa sabe aquela blusa que você gosta? aí você quer o que? matar é ou não é? tem que ter paciência paciência se ela fosse uma pessoa que tivesse tido a oportunidade ela não estaria ali mas às vezes você está cobrando o nível de competência de uma pessoa que ela não tem mas você quer lembra que Jesus quando distribuiu os talentos para um ele deu cinco para outro ele deu três e para outro ele deu um todo mundo tem o seu nível de competência a pessoa não pode dar para você aquilo que ela não tem então você precisa ter paciência está entendendo? nós temos que trabalhar para servir uns aos outros nós temos que trabalhar para ajudar uns aos outros para encorajar uns aos outros para botar o outro para frente para melhorar certo? preste atenção qual é o primeiro princípio? vocação Deus criou você para trabalhar devia estar na Bíblia vá trabalhar vagabundo não está na Bíblia mas devia estar lá mas a Bíblia diz assim vai ter como a formiga preguiçoso preguiçoso segunda coisa segundo princípio trabalhe sabendo quem é o seu patrão trabalhe para o senhor e trabalhe para abençoar a vida dos outros faça do seu trabalho um ministério abençoador 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 está certo? encerrando terceiro princípio princípio do testemunho testemunho faça do seu trabalho uma vitrine espiritual de quem você é use o seu trabalho como testemunho melhor lugar para a crente da testemunho onde é? na igreja? não, só tem crente aqui e um mais fingido que o outro onde nos revela ninguém revela os pecados aqui, não é tudo com cara de santidade é louvando não sei o que irmãozinho para lá vamos para o chão da fábrica vamos ver vamos comer um quilo de sal com aquele cabelo vamos ver alguns versículos para a gente entender isso Eclesiastes Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 Eclesiastes 9 e 10 Vamos ler juntos Grifem esse versículo aí Já estou terminando está rápido aqui o negócio O que diz aí? 9 e 10 Tudo quanto te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas porque além para onde tu vais não há obra nem projetos nem conhecimento nem sabedoria o que? Algum Tudo quanto te vier a mão para fazer faz-o conforme o que? as tuas forças Dê o seu todo Lembra da mulher que ungiu Jesus e que todo mundo ficou criticando e Jesus disse Ela fez o que pode Ela fez o que pode Faça o que você pode Dê o seu melhor a melhor o melhor testemunho da sua fé e que você é crente é que você é trabalhador Crente não combina com preguiça São antônimos não são sinônimos Já pensou pastor preguiçoso? Vocês acham que tem pastor preguiçoso? Tem Desmoraliza minha classe Aí tem Neguinho com o braço curto Colossenses 3 22 24 Nós vamos descobrir lá Nós já lemos esse texto Trabalhe com integridade Trabalhe duro Trabalhe com integridade Por fim Só vou ler mais um texto Colossenses 3 17 Colossenses 3 17 Vai nos ensinar esse princípio Vamos ler juntos E tudo o que fizerdes seja em palavra seja em ação fazeio em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai Trabalhe satisfeito com gratidão com o coração Trabalhe para promover o que? A glória de Deus Jesus diz assim Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que ele vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus Eu não sei se ajudou vocês mas isso me ajudou muito Fui estudar esse assunto Como é que eu venço o tédio do trabalho Porque às vezes trabalhar é difícil Você acorda Você não quer trabalhar E o trabalho vai virando uma rotina uma rotina vai cansando 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 Mas grava esses três princípios aí O primeiro princípio Deus me criou para o trabalho O trabalho é uma benção Segundo Sirva no seu trabalho tendo Deus como seu patrão e o próximo como o seu irmão Trabalhe para servir a Deus e trabalhe para servir o próximo Terceiro Testemunho Faça do seu trabalho ou use o seu trabalho para testemunhar a sua fé o seu relacionamento com Deus Trabalhando duro Trabalhando com integridade Trabalhando satisfeito Grato E visando sempre o que? A glória de Deus Amém? Curve a sua cabeça nós vamos orar e o pastor Valcibeio com os presbíteros vamos ministrar a ceia agora Mas vamos orar sobre esse assunto Senhor Deus nós estamos aqui diante de Ti e o Senhor conhece as lutas que cada um tem aqui As lutas do trabalho as dificuldades mas também mas também as alegrias o contentamento o fato de serem criativos produtivos o fato de que através do trabalho como patrão muitas famílias estão sendo abençoadas muitas famílias têm sido sustentadas os impostos têm sido recolhidos a nação tem sido abençoada Deus abre a nossa mente o nosso coração para termos uma visão do trabalho à luz da Tua palavra que nós sejamos trabalhadores fiéis ao Senhor que nunca saia da nossa mente que o Senhor é o nosso patrão e que feliz é aquele que com a benção do Senhor trabalha com as próprias mãos para ser abençoado e abençoar a vida dos outros tira do nosso coração todo o tédio toda a tristeza todo o desânimo na nossa área de trabalho renova as nossas forças nós te pedimos humildemente em nome de Jesus amém 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 E aí